Pag-te-car! 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 Violas e Veredas é o segundo disco de uma trilogia que imaginei alguns anos atrás é um grande caderno de poesia e música brasileira que junto ao primeiro trabalho, a Becas e a Vivaçãs viaja pelas paisagens sonoras da cultura nordestina A vontade que eu sinto Vejo pousada num pau Mas pode voar pro céu Se eu criar gado em curral Antes que alguém me dissesse É uma grande alegria poder fazer o show junto com Humberto Luiz, Trio que também participou da gravação desse novo trabalho Tem cavalo ligeiro e patente de coronel Tem cafezinho na cama Tem dinheiro que faz lama E toma leite com mel Minha mãe não esquecia Esse momento fica ainda mais especial Por homenagear a obra do meu pai, né? O Almir Padilha E ele vai cantar comigo também Celebrando esses dez anos da minha carreira Jogue esse chapéu fora Que foi do vaqueiro, né? Que morreu de um cangapé Quando ia puxar um boi Foi mãe Ele morreu, mãe Mas eu morro não Eu não sou besta, não E montado num jumento Saia cortando Então convido todos vocês Venham compartilhar essa emoção Nesse show especial de lançamento O meu CD Violas e Veredas Que acontece no próximo dia 21 de setembro Às 19h30, no Tessal Os ingressos serão distribuídos gratuitamente Uma hora antes do show Música 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 Música